Eu acho que entra também, se eu não me engano, o pessoal usa muito os 21 dias, né? Para você fixar um hábito, você tem que tentar manter ele por 21 dias certinho, fazer 21 dias de sequência desse hábito para você tentar afirmar ele mais. Vou só complementar o que você falou, Luiz, porque as pessoas falam muito desses 21 dias, mas aí eu chego na voadora geralmente falando que generalização quando se trata de comportamento humano é muito difícil. Não estou nem merecendo o que você está falando não, porque muita gente fala disso mesmo. Mas para você desenvolver o hábito, depende de quem você é, qual é o seu hábito, qual é o seu contexto de vida, qual é a sua cultura, qual é o seu nível socioeconômico, porque dependendo desses fatores pode ser muito mais fácil, muito mais difícil. Qual é o seu peso, qual é o seu nível de sedentarismo. Por exemplo, alguém que sempre foi sedentário, quase sempre, certamente vai ter mais dificuldade de desenvolver um hábito desse do que um cara que, sei lá, malhou na maior parte da vida, mas está há uns dois anos parado. Então, varia muito. Eu estou falando isso também, sabe por quê? Eu acho que algumas pessoas vão, as pessoas querem muito soluções fáceis. Então, elas querem, por exemplo, elas estão super dispostas a gastar uma grana com termogênico, suplemento tal, chá de não sei o quê, elas estão rasgando dinheiro para qualquer coisinha dessas que alguém prometer que faz diferença. Agora, abrir a carteira com a mesma facilidade, para pagar um bom médico que cuide do seu sono, um bom nutricionista que te ajude a pensar numa alimentação mais saudável, um psicólogo que ajude a estimular a sua saúde mental, ou um personal trainer que te ajude a malhar da forma correta e evitar lesões, aí nem todo mundo está tão disposto assim a pagar, né? Vou pagar o profissional... Que é o que vai ajudar a chegar na região. Que é o que vai mais ajudar. Você tem uma linha reta para chegar no canal, se vocês querem fazer o ciclo. É, querem pegar toda... Vai pegar o cano mais longo. Eu acho que um atalho é uma armadilha. O marketing faz a galera achar que são atalhos que são vários, que vão realmente fazer a pessoa percorrer um trajeto menor. Só que, assim, não estou nem dizendo que é só isso que importa, mas se você considerar o impacto que isso tem a longo prazo, para a saúde e para questões estéticas, em comparação com essas parafernálias aí, é absurdo, assim, a diferença que faz é muito maior. Eu vejo que a galera está muito interessada e disposta a ver essas soluções fáceis. E aí chega o 21 dias, é como se fosse uma solução fácil, só que não ganhamos tudo a psicologia. Tipo, ah não, 21 dias, faz 21 dias. Agora foi. Depois você não precisa se esforçar. Certamente que sim. Exato, mas a ideia básica, que eu acho que está por trás dos 21 dias, eu acho válida, que é o seguinte. Se você quiser desenvolver um hábito, não adianta você fazer um dia, dois dias, fazer quando você está com vontade. Que não vai, assim, para a maioria das pessoas isso não funciona. Pode ser que funciona para você que está ouvindo a gente aqui. Parabéns, foi isso. Legal. Bem louco. Mas para a maioria das pessoas isso não funciona. Você tem que fazer isso por um tempo. O que o cérebro é? Sendo o mais direto ao ponto possível. Uma máquina de sobrevivência. Ele foi modelado pela evolução para sobreviver. Se você deixar rolar isso, o seu cérebro quer economizar energia. O cérebro é uma máquina de sobrevivência e ele vai tentar economizar o máximo de energia possível. Então para o cérebro, é para sobreviver. Mas sobreviver não é a mesma coisa que viver com qualidade. Se você quiser viver com qualidade, aí é um outro caminho. A pessoa, digamos, está querendo ir para a academia. Aí não adianta nada. Ela vai para a academia, chega em casa, está tudo apagado, a TV está ligada, está com algum snack ali do lado, um biscoito, um refrigerante e está ali naquela preguiça. Então assim, tudo está propício a você ficar naquele ambiente. Se você não tornar o ambiente meio que desconfortável, então assim, para você sair dali, acordou, abre a janela, deixa o sol bater na sua cara, coloca uma música para você se motivar. Agora você fica ali na cama, rolando de um lado para o outro, você não sai. Acontece isso muito nas academias também, atividade física no geral. As pessoas acham que é um pouco, que é uma matemática exata. Então assim, ah, você vai fazer isso, 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 você vai chegar nesse resultado. Mas não tem nada a ver. Então assim, uma pessoa é completamente diferente para a outra. Um treino que eu passar para uma pessoa, pode dar resultado para ela. Mas para a outra, pode dar um resultado completamente diferente. E é natural. Então assim, por isso que é importante você ter um profissional que vai ver a realidade da pessoa, questão de rotina, questão financeira, porque isso aí tudo influencia, que nem você comentou. Uma coisa é uma pessoa que vai para a academia e consegue, digamos, um resultado muito bom em três meses, mas essa pessoa tem quem preparar a alimentação dela, aí toma não sei quanto suplemento, consegue se alimentar bem independente do local que tiver. Agora outra pessoa que está na correria do dia a dia de trabalho, aí chega uma hora ou outra, ele tem que comer alguma coisa na rua, não tem tempo de preparar com ele. Então assim, são vários fatores que influenciam e as pessoas têm que entender isso. É um processo, cada um tem o seu processo e cada um tem que encontrar o que fica melhor para você. Quando você tem vontade de praticar uma atividade física para a sua saúde ou para fins estéticos e você consegue praticá-la, digamos assim, você se planejou para treinar hoje e você vai lá e treina, faz o que você queria fazer. Isso motiva, desperta na gente uma percepção que a gente chama de auto-eficácia na psicologia. Então é o quanto você percebe que você é capaz de fazer coisas de um modo geral. E a gente sabe que perceber a auto-eficácia costuma gerar uma série de consequências positivas para a nossa cabeça. Então quando você percebe que você é capaz de fazer aquilo que você se propôs a fazer, você começa um ciclo que se você for esperto e conseguir levar um pouco adiante, vai facilitar muito você desenvolver um hábito saudável. que é o seguinte ciclo, você faz uma vez algo que você se propôs a fazer. Você consegue fazer, isso é reforçador. Isso ativa o seu sistema de recompensa, libera hormônios, como eu estava falando, endorfina, libera dopamina, enfim. Gera uma sensação de prazer e de satisfação. Isso, por consequência, aumenta a probabilidade que você no futuro se comporte assim de novo. Isso é um princípio básico da psicologia. E aí, beleza, você na próxima vez que fizer isso, vai seguir a mesma lógica. Você conseguindo fazer, vai se sentir bem, vai aumentar a chance de que você se comporte assim de novo. E é uma questão de dar continuidade. Então eu acho que algumas pessoas têm dificuldade de manter o hábito, de desenvolver esse hábito. Eu acho que muita gente gostaria de ter esse hábito, mas não consegue sustentá-lo por mais do que alguns dias ou algumas semanas. E eu acho que uma coisa que pode ajudar nisso, estou dando uma dica aí para a galera que está ouvindo a gente, uma coisa que pode ajudar nisso é você lembrar disso que eu estou falando agora sobre a auto-eficácia, lembrar que isso é como se você estivesse, assim, hackeando o seu cérebro a seu favor. Já que você sabe que a auto-eficácia tem essa consequência, uma conclusão que a gente pode tirar é que, assim, se você estabelece para você mesmo uma meta muito difícil de obter, uma meta, assim, surreal, do tipo, ah, não, vou correr 10 quilômetros por dia, então vou fazer um treino, olha, duas horas de treino, um bilhão de abdominais, e, sei lá, o cara se coloca uma meta, assim, surreal, e aí faz uma vez, pode ser traumático, ou, sei lá, pode ser muito desgastante, e aí ela fez o que ela queria fazer, teve auto-eficácia. Mas junto com isso veio algo muito não-reforçador, que é a exaustão, a frustração de não ter conseguido fazer tudo que você se propôs a fazer, correr 10 quilômetros, mas você correu só 8. Ah, então, então não consegui fazer o que eu queria. E acho que para ajudar algumas pessoas, uma dica que eu dou é estabelecer metas mais tranquilas, porque aí você consegue... Não sabe se... Exato, porque você consegue se aproveitar desse mecanismo da auto-eficácia e da recompensa, para que mesmo você fazendo algo mais tranquilo, a chance de que você faça é muito alta, se é algo simples. Não, por exemplo, uma flexão por dia, pode soar, pode soar, assim, para um educador físico mais certinho e tal, uma flexão não vai adiantar nada. Realmente, você não vai hipertrofiar o seu peitoral porque você fez uma flexão, mas o hábito é mais importante do que o que você faz durante um dia, o que importa para a saúde, ou ainda mais para a estética, é o que você faz ao longo do ano, não de um dia só. Que interessante, que eu já fiz comigo e várias pessoas já fizeram, gostaram bastante, você deve conhecer que é o Bullet Journal, que é você colocar, de você colocar metas diárias, e não precisa ser uma coisa muito difícil, meditar, caminhar, correr, então você vai colocando essas pequenas coisas no seu dia, então você vai fazendo, você vai ter naquela recompensa, como você comentou, André, de você conseguir atingir essa meta. E, como você falou, colocar metas alcançáveis nessa parte, assim, de estética, de saúde, o problema maior que eu vejo nas pessoas é esse, as pessoas chegam e colocam, ah, eu quero perder em dois meses dez quilos, só que não é fácil, então, assim, esses dez quilos, você precisou de, sei lá, quatro, cinco anos para ganhar, ou um período de um ano inteiro para você ganhar esse peso. Então, não vai ser de coisa de um mês, dois meses, que você vai alcançar isso. Então, pô, esse mês aqui, eu quero perder 500 gramas, perder um quilo, ou então, coisa, o que eu utilizo muito nos meus alunos, o que eu sempre falo para eles, é que a parte estética, assim, parte de composto corporal, no caso, ela está muito relacionada com a parte da limitação, então, essa limitação tem um fator primordial nisso. Então, se a pessoa não, não segue bem uma limitação saudável, então, às vezes, ela não vai conseguir chegar nesse estado. Então, com os meus alunos, eu utilizo muito de avaliação de condicionamento físico, então, da parte de condicionamento físico. Então, como você utilizou o exemplo de flexão de braço, ou agachamento, de usar coisas que eu consigo mostrar para esse aluno, então, digamos, eu faço o teste de flexão de braço. Vou começar com um aluno, faço um teste de flexão de braço com ele, ele faz no primeiro dia oito repetições. Passou um mês, a gente vai fazer de novo, ele está em 15 repetições, então, ele está com um resultado palpável do que todo o treino que ele fez durante esse período gerou, levou ele a ser resultado. E aí Tchau, tchau.